Testando, eu coloquei gente aqui cenoura, alho, esse daqui, cenoura, alho, e maionese. E um pedacinho de alho, vou fazer um patezinho, vamos ver como que é um prato? Um patezinho, o que eu achei? Que não cultura muito bem, então esse pedacinho aqui de alho, ó, tá vendo? Esse aqui é um alho, um pedaço de alho, esse aqui é muito bom, esse aqui é grande, né? Esse aqui é grande, eu só achei que não culturou bem o alho, eles estavam puros, eu nem gostei. Então esse foi um patezinho de cenoura, que trouxe esse sabor, que não trouxe esse sabor muito bem. A cenoura sim, mas o alho não.